e boa tarde galera a gente vem fazer mais um vídeo aqui dos garrotas que a gente comprou esse garrotas aqui é como é que você fala o nenoro né você fala muito nome não mas olha dois filé de bezerra aqui comprei eles talvez vai ficar na vaga dos boibus era aí tá vendo a gente vai vender eles aí aí tem outra parelhinha aqui também ó tem essa parelhinha aqui ó também tá vendo os dias da parelhinha de dia aqui ó aí vamos tá mostrando para vocês aqui nós colocando o cara disse que era bem manso esse bezerro esses garrotinha aí vamos ver aí se é manso mesmo aí eu a primeira vez hoje tá com dois dias que eu comprei eles ó ó começo de garrota aqui tá aqui ó ó aqui garrot filé ó tá vendo aí eu vou tá colocando ali mais meus irmãos ali ó e a minha esposa tá ali ó mas minha moleca ó tá mostrando vocês aí no carro ou mostrando para vocês aí nós colocando no carro eles aí vamos ver se ele é aperreado ou não eles estão bem calmo eu peguei eles aqui, então, bem calma, eu vou estar colocando a canga neles aqui pra ver. Diz o cara que já colocou umas 10 vezes aí, vamos ver, né? É, eu vou filmar só que eu vou ficar lá de fora. Vou mandar ela filmar aqui, filmar aqui pra eu colocar a canga neles aí. Ah, eu tava amarrado pra medo não, né? Não. Oi, ratinho. Oi, ratinho, poiquinho. Vocês, de noite, vocês não chegam aqui, não. Vagazinho. Realmente, porque a maioria da raça desses bichos é tudo doido, né? Não, é porque a cria de solto pra lá, a vez que a cria de novo vinha, não vai e tem tanta mancha, né? É. Olha aí, gente, ó. Não deve trabalhar nenhum ainda. Vamos ver no carro, né? O cara falou, tá, até agora tá acendo. Vamos ver. Mas nós vamos tá mostrando aqui, levando isso pra casa, só tá colocando o carro. E o Gê não vem pra cá. Ó, o Gê lá, o Gê é mais cismado um pouquinho, ó. Eu vou tá chamando pra vocês... O vermelho, né? Que ele é mais manso, então vai cismar se comprou. Ele é só manso de cor, até porque eu logo, logo eu vou tá amassando ele também aí, ó. Tá arrastando uns pauzinhos nele aí, que... Esse dali é meio manhoso, qualquer coisa aí se deita. Qual, o vermelho ou o branco? Toma, grava aí, não. Qual é o manhoso branco? O vermelho ou branco? O vermelho. Hein, branco? Qual é o mais manhoso? O vermelho. O vermelho, né? Deixa eu... Peraí, deixa eu ficar lá pra cá. Eu não tava mais chovendo um pontinho, assim, para aí e chega lá no... Agora é assim. Deixa eu pegar a manha. Deixa eu deixar a câmera mais desaproximada. Deixa a... Melhorou agora. Dá pra pegar direitinho agora. Solta, Júlia. Segura. Deixa eu passar, Ivan. Dá um lançadinho, vai ter um lançadinho pra apertar a manha. Bora, gente. Mostra, bora. Bora. Bora, olha. Fala aí. Olha. De chamada. O que é agora de chamada? Eles tão vindo bem, olha. Realmente. Parar também, ratão parando também, né? De chamada tá vindo bem. Veio que o cara falou. Vamos colocar no carro agora pra vir. Fica medo que esse botão... Sabe que é coiçudo branco? Dias que não é, né? Vai devagar, menina. Que eu não alcanço, não. Tá bom. Quando eu chegar lá em cima, eu mostro mais. Tá bom, é. Tá bom. Eles vão começar a colocar no carro. Ai, cansei de subir lá pra cá. Cuidado, Vici. Qual foi o que o homem disse que abria mais? Se fosse de cá, foi? Tu vai colocar a corda? Esse do lado de cá, né? Pra botar a corda nele. Vai falar o que, menino? Hoje, gente, eu vou deixar ele aqui na frente pra ir acostumando mais, pra nós ver como é a reação dele. Porque é a primeira vez que nós tá colocando no carro. Vou entrar aqui dentro pra nós ver. Tu se orienta a entrar dentro desses boi, doido. Boi desconhecido. Tenha paciência. Vai, leva um coiça. Vai, leva um coiça. Eu não vou cortar, não, viu? Eu vou deixar. Armália, é só o cabelo sair desse carro de boi. Pesa mais do que tu. Desce não, moleque, agora. Pera aí. Os boi é brabo. Vai aos boi, papai. Olha. Olha os boi, papai. Branco. Como é que o boi faz? Como é que o boi faz? Hein? Como é que o boi faz? Como é? Faz isso. Tá com sono, mas já tá deixando pra dormir. Botou? Esse boi aqui é meio arista, tá vendo? Esse lado de cá, né? Agora ele marcha aqui, tá dez, Vic. Tu vai levar o celular pra tudo e tá filmando a marcha na frente, né? Pronto, galera, aí, ó. Tá vendo aí que ele tá... Esse aqui é marcha de cá. Pra botar pra lá, pra não acordar no outro. Ele tá no outro. Ele falou que era meio manso. Mas ele tá pegando aqui. Depois a gente vai tá tirando aí. A corda dele pra não ver. Vamos só botar pra não ver a reação dele. Tá vendo? Pronto. Olha a formiginha pra ele tá aí. Vai. Ei, vá não. Olha a galinha aí, olha. Chama a galinha, chama. Chama a galinha. Tu vai colocar nesse daí de lado, é? É no roxinho, é? Hein, branco? Tu vai colocar primeiro... Ah, coloca a corda no roxinho ou nos dois? Senta aqui pra mostrar. Olha a moleca. Olha aí. Brincando. Ah, vou colocar um... Nesse aqui, ele é mais nervoso. E colocar um no outro, mas não vai com ele. Só pra não fazer o teste, que ele... É a primeira vez que eu vou colocar eles. Fama tá chamando aqui, vou mostrar pra vocês lá. Olha. Três. Olha, deixa eu cobrir. É. Bora. Para aí, deixa eu pegar a moleca. Para aí, eles. Parou. É, o branco parou, eles ficaram paradinho. Pelo jeito, parece que eles são calmos. Eles só tem... O dele é só... Eles aprenderam os comandos direitinho, né? É. Tá gravando? Tá. Botar as maminhas aí. Olha aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Em cima, vamos vir buscar um... Para mim. Bora. Bora. Não são... O cara falou, eles são bem calmos mesmo. Eles são... São ligeiros. São ligeiros, não. Isso aqui que é mais ligeiro um pouquinho, mas... Isso é normal, vem cá. Olha. Tá virando a câmera aqui. Olha aí, ó. O meiozinho aí, ó. O sol tá recadendo muito aqui, galera, ó. São bem calmos eles. Não quero essa outra costa. Mas não vou colocar na frente, vamos buscar... Ração ali para os outros. Estão estudando em maio. É. Vira? Olha lá, ó. Olha como eles já vêm aí, ó. Ué. Ah. Ó. Ué. Vem. Vem. Ué. Aí. Ó. Estão atendendo já, tá vendo? Olha que duas coisas lindas aí, ó. Vamos ver o raçalho lá e nós vamos chamar para vocês. Ó. Olha aí, galera, aí, ó. Já estão ficando aí na frente, mas só com a corda. Já tirei a corda do outro, que não cabe seu. São bem calmos mesmo. Aqui, ó. Vim pegar essa palminha aqui, ó. Tá vendo aí, ó? São bons bezerros aí, ó. Todos os dois tem ponta. Boa. Não tomam assim, não, do jeito que eu gosto, não. Mas logo, logo, eu amanço. Ó. Todos os dois tem a pontinha aqui, ó. Não é mocho, não, né? O outro é de ponta também, ó. Ó. Pontinha. O outro pescoço. Todos os dois momilados, ó. Pois é isso aí, o vídeo é isso aí, ó. Olha, ó. Vamos levar uma carradinha pequenininha mesmo, assim, que é pouquinho, né? Que é a primeira vez, mas não pode estar falsando eles, não. Tem que ir colocando aos poucos. E aí, ó. Ó. Obrigado.